Fala pessoal, Kelvin aqui para mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto que é muito recorrente quando eu falo para as pessoas que eu trabalho com design, que é se design dá dinheiro, se vale a pena trabalhar com design então hoje eu vim trocar uma ideia com vocês, passar um pouquinho da minha experiência, como eu me lido com essa situação explicar para vocês de uma forma melhor se vale a pena ou não, beleza? Então bora para o vídeo Bom, primeiro de tudo a gente precisa entender o que é o design, o que um designer faz de fato e a definição mais completa que eu já encontrei para isso é resolver problemas através de projetos de design ou seja, você vai resolver um problema para o seu cliente através de uma arte, através de uma criação sua então baseado nisso existem algumas vantagens, vamos colocar dessa forma, em se trabalhar com design que a gente não teria trabalhando em outra área, é lógico que toda área tem sua função, toda área tem sua característica mas algumas coisas que são, algumas coisas são específicas da área do design e eu vou ponderar cada uma delas aqui para você chegar em uma conclusão aí, caso você tenha interesse em trabalhar ou não nessa área uma das coisas mais interessantes em se trabalhar com design é a possibilidade de você ver a sua criação em algum lugar vou colocar de uma forma mais específica, por exemplo, você participar da criação de uma marca, de um projeto, de um redesign e você ver aquela sua criação em uma fachada, você ver aquela sua criação em um outdoor você ver aquilo que você ajudou a construir impresso e exposto em algum lugar isso é muito gratificante, você ver o resultado em conjunto a isso é você ver aquele seu trabalho impactando a vinda de alguém, transformando a vida de alguém é você elaborar uma arte para um panfleto, para uma promoção, uma arte para a mídia social, o que seja onde isso vai trazer o público para esse cliente ou seja, você vai impactar pessoas para transformar o negócio desse cliente até um projeto mais complexo, por exemplo, uma remanderização de marca que isso aí vai trazer benefícios mais a longo prazo então nessas duas pontas aí, você tem o design agindo só que de forma diferente, mas no final, todos eles são muito gratificantes então você fazer parte de algo que impacte pessoas é um dos pontos bem positivos, bem gratificantes trabalhar com design além disso, a gente pode inserir a possibilidade de você ter contatos com profissionais de diversas áreas então se você vai fazer o trabalho para um dentista, se você vai fazer um trabalho para um médico se você vai fazer um trabalho para um músico, advogado, você precisa se aprofundar na profissão dele num assunto que se relaciona a cada nicho então com isso você vai adquirindo um conhecimento muito grande você vai aprendendo coisas novas, coisas que você pode utilizar no seu dia a dia que você pode agregar no seu negócio então isso te permite um leque de contatos diferentes então eu particularmente tenho contato com profissionais de diversas áreas e do design também e eu acho muito interessante aprender sempre coisas novas coisas que não tem nada a ver com o nosso dia a dia para mim isso aí é muito valioso o design, ele nos permite a gente escolher em diversas áreas para a gente atuar existe o design que é especialista em produção de materiais gráficos existem designers que tem uma expertise maior em comunicação visual existe outros profissionais que trabalham com design de interface web design, design de marcas especificamente design para social media então todas essas áreas são áreas que dentro do design são necessários profissionais para essas áreas então você pode trabalhar também um pouquinho de cada ou você pode focar e especializar apenas em uma vantagem do design é que dentro dele você tem um leque de opções que você pode escolher para você atuar dentro deste mercado e todas elas vão te dar a retorno financeiro desde que você trabalhe com dedicação, com organização e com compromisso o designer tem que entender, assim como em todas as outras áreas não é do dia para a noite que você vai construir uma carteira de clientes não é do dia para a noite que você vai conseguir ter a experiência necessária para você contactar clientes, você resolver problemas como eu já disse que o designer resolver problemas isso aí não acontece dia para a noite, são anos eu particularmente, eu tenho mais de 10 anos na área então a minha experiência me auxilia hoje em dia nas minhas tomadas de decisão me auxilia a trabalhar mais rápido a ser mais eficiente no meu trabalho então a gente entendendo o que a gente faz fica muito mais fácil de a gente escolher o que melhor se encaixa com o nosso perfil, com as nossas habilidades e o que a gente mais gosta de fazer e escolher aonde a gente quer atuar agora vamos à pergunta de 1 milhão de dólares design dá dinheiro ou não? olha, eu posso falar por experiência que dá, por quê? porque tudo que eu tenho hoje é graças ao design tudo que eu conquistei, tudo que eu adquiri é graças ao meu trabalho do design então eu tenho que falar para vocês que dá dinheiro é o suficiente para você? aí é outra questão então você precisa saber o que é bom para você o que é muito, o que é pouco o que você vai cobrar no seu trabalho para você tomar essa decisão por quê? a gente mora no Brasil é um país com a maioria a sua maioria é pobre então o que é muito para um pode ser muito, pouco para outro e assim vice-versa se você acredita que vamos colocar aqui em números 5 mil reais para você é muito dinheiro se a resposta for sim tranquilo design vai te permitir ganhar isso tranquilamente agora se for 10 então bem, tranquilamente nem tanto então vai demandar muito mais esforço muito mais responsabilidade muito mais investimento para você chegar em um profissional capacitado a ganhar 10 mil reais por mês 15 mil reais por mês 20 mil reais por mês então assim vai muito de acordo com o que você está fazendo no momento as suas habilidades o seu comprometimento que vai definir aí quanto que você vai ganhar mas eu posso te garantir que mais do que a maioria de um CLT você vai ganhar tranquilo isso aí não tenho nem dúvidas disso haja visto que o salário mínimo é 1.400 reais e isso aí a gente pode trabalhar em um projeto com este valor ok então assim dá dinheiro não é fácil não é rápido ok mas eu acredito que se eu conseguir porque eu vim do nada eu acredito que todo mundo consegue eu não tinha absolutamente nada fui construindo ao longo do tempo estou construindo ainda estou com 30 anos espero conseguir muito mais através do design porque é uma área que eu gosto é uma área que me abriu as portas do mundo foi algo que eu vi eu falei não eu quero fazer isso daqui eu quero aprender a fazer isso daqui e eu espero que eu consiga conquistar muito mais coisas através desse meu trabalho então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo não deixe de curtir deixe comentários dicas sugestões compartilhe esse vídeo com seus amigos e não deixe de se inscrever no canal ative as notificações porque com isso o youtube vai entender que esse vídeo é relevante e você tendo as notificações ativadas você vai receber um aviso toda vez que eu postar vídeo novo no canal tá eu fico por aqui e até a próxima valeu tchau tchau tchau